Olá pessoal, eu sou o professor Almir Alves, diretor acadêmico da CES Cyber. Estamos chegando ao último vídeo dos incidentes do mês do ano de 2022. E como em todos os outros meses, temos muita atividade cibernética para compartilhar aqui. O mês de dezembro, ele se mostrou muito desafiador para governos, órgãos de classe e empresas no Brasil. E também para serviços populares de mensageria mundiais. Tudo isso em termos de atividade hacker. Aconteceram violações cibernéticas em sites de governo do Nordeste, na base de dados do CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia, em computadores do Palácio do Planalto. Isso em termos de Brasil. E em termos internacionais, houve um vazamento de 480 milhões de números do WhatsApp. É muita coisa, né? Então, sigam com a gente, porque o vídeo está apenas começando. Ataques aos sites do governo do Nordeste. No dia 12 de dezembro, diversos sites do governo do Ceará ficaram fora do ar e desconfigurados. Outros sites de outros governos do Nordeste também sofreram violações, como são os casos de Alagoas e Maranhão. E no dia em que esse vídeo está sendo gravado, o site do governo do Ceará continua fora do ar. No dia 12 de dezembro, ele sofreu uma ação de defacement, que altera a página oficial do site e substitui por uma página do grupo invasor. E isso nos leva a entender que o governo tem baixa maturidade em segurança da informação. Isso em vários órgãos do governo do Brasil. E, aparentemente, essas violações foram uma ação hacktivista, onde o grupo atacante tem por objetivo atingir ativos do governo, causar constrangimento e prejuízos a esses governos. Agora vamos falar um pouquinho do ataque ao CREA, que aconteceu na primeira semana de dezembro. Esse conselho, que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, foi vítima de um ataque cibernético, que causou comprometimento de parte da sua base de dados e o vazamento de informações de seus associados, que são engenheiros, agrônomos e técnicos em diversas áreas. O próprio CREA divulgou que, como medida de prevenção contra maiores danos, retirou do ar alguns sistemas informáticos do órgão. Mas isso pode prejudicar alguns de seus associados profissionalmente, profissionalmente, porque muitos projetos e anotações de responsabilidade técnica precisam ser enviados por meio de canais digitais ao próprio CREA. Então isso causa problemas. A Polícia Federal e a Delegacia de Crimes Digitais foi acionada e está investigando esse caso. Além disso, uma empresa especializada está determinando a volumetria do vazamento de dados. E fica aqui uma dica. Veja, eu também sou engenheiro, então também tenho que fazer isso. Se você tem registro no CREA, altere suas informações e acesso ao site da entidade. Agora, vamos falar do cyberataque aos computadores do governo federal, da sede do governo federal. No dia 12 de dezembro, o setor de informática do Palácio do Planalto divulgou informações sobre um ataque que ocorreu no dia 1º de novembro, onde 191 computadores foram afetados. E esse ataque teria ocorrido a partir de um golpe de phishing, engenharia social, seguido por uma infecção de ransomware. Não se tem informações oficiais sobre se houve um vazamento de dados também. E como essa violação ocorreu logo após as eleições presidenciais, há uma forte suspeita de que a motivação tenha sido reactivista. O que reforça, mais uma vez, a necessidade de maior maturidade e resiliência cibernética nos diversos órgãos e setores do governo do Brasil. Agora, vamos falar sobre o vazamento de números do WhatsApp, que aconteceu no início de dezembro, onde um famoso fórum de hackers anunciou que estava comercializando um grande banco de dados, com 487 milhões de números de WhatsApp de mais de 80 países diferentes, sendo cerca de 8 milhões desses números do Brasil. E a empresa Meta, dona do WhatsApp, negou que tenha sofrido uma violação de dados, mas especialistas da área validaram algumas amostras dessa base de dados e confirmaram ser contas ativas do WhatsApp. E informações também desse fórum de hackers apontam que esses dados foram coletados por técnicas de raspagem ou web scrapping, onde os dados são extraídos a partir de sites, que fazem uso de validação pelos números do WhatsApp, e um banco de dados é criado na sequência. E como dica valiosa da C-Cyber, veja essa autenticação em dois fatores e está ativada no seu WhatsApp. Se não estiver, ative-a sempre. E como assunto final, vamos falar sobre o período de maior comércio do ano, que é aquele que fica entre Black Friday e Natal. Nesse período, grupos criminosos virtuais, eles aumentam muito a sua atividade hacker e soltam muitas novas ameaças na internet. Por isso, como dica, muito cuidado com compras em comércio eletrônico. Primeiro, certifique-se de que os sites e aplicativos utilizados são os oficiais e procure evitar o uso de numeração de cartão de crédito físico, naquele que você tem fisicamente. Prefira os cartões virtuais ou, melhor ainda, tenha um cartão de crédito pré-pago, porque se alguma violação acontecer, ou se você acabar entrando num site malicioso por algum descuido, a chance de você ter uma perda financeira grande é muito menor. Você faz o controle do valor que pode ser negociado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa série do Incidente do Mês nesse ano. Mas a gente sabe que a atividade hacker não dorme e que em 2023 ela vai continuar super ativa. Continuem assistindo os nossos vídeos do Incidente do Mês, sigam os canais digitais da C-Cyber no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Eu vou ficando por aqui, desejando um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos que nos acompanham. Nos vemos em 2023. Um forte abraço do professor Almir Alves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho